pessoal muita gente no Instagram mandando mensagens para mim se a gente vai ter que pintar esse carro inteiro ou se só tem um polimento técnico o lixamento resolve o problema eu vou mostrar para vocês que não a gente vai ter que pintar o carro eu e meu colaborador Daniel vai fazer um lixamento e um polimento aqui vocês vão ver que não vão resolver esse carro vai ser pintado com a qualidade desamassada vocês vão ver tudo nesse vídeo aí eu vou fazer um polimento para provar para vocês que não sai mesmo e aí pessoal foi feito o lixamento foi feito o polimento não resolveu nada porque eu já sabia né porque o risco que fizeram foi bem profundo afetou a camada de verniz e a camada de tinta agora esse carro vai para parte de pintura de preparação e pintura da Alcina desamassada E aí galera tudo bem vamos dar início ao lixamento dessa Volvo tá que foi linda da risca que foi feita aqui na espada tá é se montamos alguma parte dela tem que estar muito a peça espalhada então vamos dar início ao lixamento dela com a lixa 320 na na rotina tá ok e aí aí a A bomba ficou pronta Acompanhe agora nesse vídeo A qualidade da repintura Da oficina de zamassar Acompanhe agora nesse vídeo